Em Evidência com Emílio Paganin Tudo bem? Sou Emílio Paganin, canal Em Evidência. Estou passando aqui para te fazer um convite, para você se inscrever no nosso canal. Não tem custo nenhum, você se inscreve, também pedi para você ativar o sininho de notificação se você fica por dentro de todos os conteúdos. Põe o cultural Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para a sua construção, do básico ao acabamento, com ótimos preços e os produtos de primeira qualidade. Madeireira Visiac fica localizada em Matão, São Paulo. Telefone 16-3383-7377. O que você quiser. Alô, alô rapaziada, eu sou Lobão, estou em Evidência com Emílio aqui. Prazerzado, você viu? Sucesso.